Não, isso também é mito. A maneira de se saber o sexo do neném é através do ultrassom, normalmente a partir de 16 semanas de gestação e hoje através de um exame de sangue, chama sexagem fetal, que é feita a partir de 8 semanas de gestação, que a mãe consegue descobrir o sexo do neném. Então o formato da barriga não dá indícios nenhum? Não, formato da barriga não dá indício nenhum. Se a barriga é pontuda, se a barriga é redonda, se a barriga é mais reta, não tem como descobrir o sexo do neném através da barriga. Como também não tem como descobrir o sexo do neném através do teste, que normalmente se faz com garfo, com faca, colocando embaixo da almofada e pedindo para a mulher sentar. Sentar na colher é um sexo, sentar no garfo é outro sexo. Isso também é mito.